Olá! Você finalmente conseguiu, aceitou uma oferta ou acabou de aceitar uma oferta para uma nova propriedade, a casa dos seus sonhos. Parabéns! Esta é uma grande vitória e, por isto, estou muito contente por você. Meu nome é Brandon da Silva. Eu sou o fundador e proprietário da Equipe da Silva. Somos uma equipe local de compra e venda de imóveis aqui na área metropolitana de Newark e temos o privilégio de fazer parte do Keller Williams New Jersey Metro Group. Tendo dito isto e pensando em você, queremos ter a certeza de que está preparado para a história que se descortina pela frente. Nessa caminhada, há alguns personagens que você deve conhecer. Os personagens de qualquer história em que se envolva, chamada processo de compra ou venda de casas. São as seguintes, os credores e os advogados. Em New Jersey, é muito comum ter dois advogados, um para o comprador e outro para o vendedor. Há o vendedor, o comprador e os dois agentes imobiliários. Além disso, ainda pode haver um inspetor de casas e um coordenador de transações. Se você estiver trabalhando conosco, felizmente teremos um coordenador de transações que estará disponível para todas as questões que possam surgir e você pode ficar descansado porque seremos honestos e transparentes com você. Vender ou comprar uma casa é comparável a um part-time job, ou seja, um trabalho de pelo menos meio período que requer atenção, tempo e conhecimento do processo. Por isso, podemos dizer, parabéns, você acabou de se contratar. Parte da história é realmente emocionante porque é o começo de algo novo. Agora, para que esta história seja boa, quero ter a certeza de que você esteja bem preparado. Tendo dito isso, acompanhe-nos passo a passo para saber exatamente como você deve proceder na compra ou venda de sua próxima propriedade. Assim que a sua oferta for aceita aqui no estado de New Jersey, vamos passar ao que se chama revisão do advogado. Essa é uma norma. Agora, esse é um tempo que pode até durar alguns dias. Ambos os advogados, o seu advogado e o advogado da outra parte vão fazer alterações no contrato. Alterações estas que ambas as partes terão que concordar. Nosso empenho é que isso não exceda 5, 5 dias no calendário. O estado de New Jersey recomenda que trabalhemos com um advogado enquanto ajudamos você na sua transação, onde certamente lhe daremos opções. Você deverá receber várias opções, e eles até incluem na nossa documentação a possibilidade de trabalhar com um advogado para seu benefício. A análise do advogado é realmente uma conversa para acertar detalhes específicos sobre a sua transação, tais como depósitos e datas de fechamento e contingências de inspeção e avaliação. Esta é uma ótima forma de definir expectativas claras e de evitar frustrações. Agora, deve ser avisado durante a revisão do advogado que qualquer uma das partes pode decidir cancelar, tanto a sua parte ou a outra pode ser cancelada por qualquer motivo. Por esta razão, tenha certeza de que é realmente do seu interesse aproveitar esta oportunidade caso esteja levando a sério esta oportunidade. Assim que o comprador e o vendedor assinarem o contrato de revisão do advogado, estarão oficialmente sob contrato. Neste ponto, esperemos que já tenha feito o seu depósito. Se for o comprador, já deve ter efetuado o depósito ou, pelo menos, tê-lo pronto e disponível para o vendedor. Agora, não é incomum que o depósito só seja devido até 10 dias após a conclusão da análise do advogado. No entanto, um depósito, quer seja de mil, dez mil ou cinquenta mil dólares, deve ser guardado pelos advogados ou pela empresa de títulos. Nós, como agentes imobiliários, não guardamos o seu depósito. Por isso, certifique-se com o seu agente imobiliário e com o seu advogado, que garantam que o depósito seja feito antecipadamente. Certifique-se de que não sofrerá atraso o referido pagamento. Isto irá garantir uma transação mais suave e menos estressante para você, como proprietário ou comprador da propriedade. Então, agora que a sua oferta foi aceita e já passou pela revisão do advogado, e tendo feito o depósito ou esteja prestes a fazê-lo, o que você deve fazer a seguir, com quem é que você deve falar, você vai precisar falar imediatamente com o seu credor. Agora, aqui estão algumas coisas a fazer e a não fazer. Você deve certificar-se de que é importante ser bem aberto com o seu credor em relação a tudo o que diz respeito a pagamentos, pensões a filhos, alimentos, impostos atrasados, todos seus compromissos financeiros, rendimentos, forma de pagamento, em dinheiro, transferências bancarias, depósitos em conta corrente, etc., e que declara e o que realmente ganha. Você deve certificar-se de que é 100% sincero e honesto com o seu credor e o seu agente imobiliário. Certifique-se de que está tomando medidas proativas para fornecer ao seu credor todos os documentos necessários. Estes documentos deverão estar sob a forma de extratos bancários. Isto será na forma de declarações fiscais de W2 ou outro documento oficial. Isto é muito simples se quiser uma compra simplificada. Agora, o que não se deve fazer? Não se deve contrair nenhuma outra dívida adicional que não tenha sido revelada ao seu credor. Também não quer fazer grandes movimentos ou depósitos na sua conta, digamos, um excesso de valores inesperados. Desta forma, o banco não irá questioná-lo. Se os vendedores também quiserem falar com o banco, caso você tenha uma linha de crédito para aquisição de casa própria, devem terminar essa linha de crédito imediatamente e começar a preparar-se para vender a casa. Talvez seja melhor pedir ao banco uma data de pagamento semelhante às datas de fechamento, com duas semanas adicionais para a contingência. O objetivo é certificar-se de que você está preparado para vender. Senhor vendedor, senhora vendedora, o banco deve estar ciente de que vai precisar do reembolso ou de encerrar a linha de crédito de capital próprio por isso, enquanto o comprador está tratando do empréstimo e preparando o avaliador para a sua compra, o senhor vendedor ou senhora vendedora fazem o quê? Este é possivelmente o desafio mais subestimado quando se trata de comprar ou vender uma propriedade e é de sua responsabilidade como vendedores. É o CO, Certificado de Ocupação, e o Certificado de Incêndio que vem de uma inspeção de incêndio, o que significa que a sua casa está em conformidade com o código em vigência. Agora, muitas pessoas nem sequer sabem como cada cidade muda. Uma cidade pode pedir corrimões, mas em uma outra não se importam com este ponto, por isso é muito importante que se dirija ao seu departamento de construção e peça o CO assim que for possível. Não hesite, não pare, vá para o Collect RD, vá diretamente para o departamento de construção, pois isso vai agilizar o processo. Você vai precisar talvez da licença do comprador, que podemos disponibilizar mediante pedido, e das informações de contrato do comprador, também disponibilizadas mediante pedido. O mais importante aqui é ser proativo. A responsabilidade é sua, senhor vendedor. Por favor, peça o Certificado de CO e de Incêndio. Não só encomendado, mas agendado. Não só agendado, mas certifique-se de que vai ser aprovado. Se a sua casa não estiver em conformidade com o código vigente, há algo que muitos compradores fazem hoje em dia, que é fechar com um Certificado de Ocupação Temporário ou Condicional. Isto é muito popular, muito comum, uma vez que muitos vendedores não querem o incômodo ou o encargo financeiro de reparar a casa, e preferem baixar o preço para que o comprador possa assumir essa responsabilidade, e sem dor de cabeça, para garantir que a casa acaba por estar em conformidade com as normas, no prazo de 30, 60 ou 90 dias, dependendo da cidade. O CO e o Certificado de Incêndio serão tarefas suas, senhor ou senhora vendedor, assim que assinarem o contrato. É isso que eu desejo aconselhá-los a fazer, ok? Vai tornar tudo muito mais fácil. É importante, apenas para lhes dar um grande conselho, quer seja um CO, uma avaliação ou o que quer que seja ao longo do caminho, querem ter a certeza de que estão bem, do que estão se lembrando, por que é que estão fazendo isto. Para melhorar a sua família, talvez para melhorar a si próprio como indivíduo, para construir riqueza, para ganhar dinheiro num mercado em alta, para sair da cidade ou para estarem mais perto de familiares e entes queridos. Seja qual for a razão, quero que você se lembre que está fazendo isso por uma razão específica, e não estiveram desorientados no processo e que se comprometeram depois de a nossa equipe os terem ajudados a navegar nesse processo. Por isso, lembre-se por que é que está fazendo isto em primeiro lugar. E com isso, mantenha-se positivo. O aprendizado é emocionante e é algo que deve ser valorizado e celebrado, não apenas suportado. Esta é uma boa experiência. Esta é uma bela experiência. E é realmente uma experiência monumental na qual somos gratos por fazer parte. Assim, depois de o comprador ter iniciado a avaliação durante todo esse processo, entra em jogo outro fator, a inspeção. Este é o seu momento de brilhar. Esta é uma oportunidade para fazer todas as perguntas sobre como é que isto acontece e como funciona. É mesmo para ver o processo nos bastidores. Por isso, por favor, faça muitas perguntas durante a inspeção da propriedade. A inspeção não pode ser feita por qualquer um. Ela tem de ser feita por um agente licenciado, por um inspetor de residências do estado de New Jersey. Uma inspeção residencial é a sua oportunidade de aprender muito sobre a sua casa, de ser capaz de prever os problemas que podem surgir. E mesmo que esteja comprando uma casa nova, por exemplo, eu já vendi uma casa de 35 ou 32 metros quadrados. Uma bela construção nova em Middlesex County. E fiquei espantado porque, quando fizemos a inspeção, o inspetor encontrou, provavelmente, muitos itens irregulares que me fez indagar. Espera, isto não é uma construção nova? Ele diria. Nunca passei por uma casa que fosse perfeita. Então, o que é que isso significa? Deve certificar-se de que fará perguntas e preparar-se para compreender que vão surgir problemas. O comprador vai fazer uma inspeção na casa. E apesar de lhe terem dito que a casa estava como está, e apesar de prometerem que não vão pedir nada, não se preocupe se eles pedirem alguma coisa, é muito comum que os compradores peçam algo. Não entrem em pânico se eles pedirem alguma coisa. Ok? Isso faz parte do processo. Se um comprador ou vendedor pedir um item durante o período de inspeção, há três opções. 1. Ambas as partes podem concordar imediatamente. 2. Podem negociar e chegar a um acordo intermédio. Ou 3. Cancelarem a negociação. E isso também é totalmente correto. Talvez a casa não seja para você e talvez o comprador não seja o ideal. Agora, os serviços públicos têm de ser mudados. Estamos falando de gás, eletricidade, Wi-Fi, internet, etc. Estamos falando de lixo, esgotos, escolas, etc. Seja quem for, devem informá-las de que vai ser encerrado a minha responsabilidade nesta tal propriedade no primeiro dia do mês. Por favor, cancelem a minha fatura da água a partir daí. Posso obter a última leitura da água, a leitura do meu contador de água? Quanto é que vos devo? Quero encerrar essa conta. Agora, depois de ter o CO, a inspeção e a avaliação, e de ter o compromisso de hipoteca que o credor produz, deve realmente começar, honestamente, a preparar-se para se mudar. Porque nos próximos dias ou semanas, vai estar se mudando. Para ser franco, não demorará muito tempo. Por isso, deve certificar-se de que tem as suas coisas em ordem antes do fechamento, talvez dois ou três dias antes de o vendedor ir ao escritório do advogado ou ao escritório da empresa de títulos de propriedade, ou de lhe serem enviados os documentos para serem revistos e assinados. Isso é, de certa forma, o seu fechamento. Essa é a sua parte dos documentos. Depois, quando o comprador vai para a mesa de fechamento, e isto é muito importante, quando vão assentar-se para concluir, vão ter custos senhor e senhora comprador. Quero que calculem na média entre 3% e 5% do preço de compra para o fechamento. Por exemplo, digamos que eu compre um carro de dollars. Digamos que pode ser dollars. Sim, pode ser um pouco menos? Talvez, mas o que estou dizendo para fazer? Quero que se prepare para o pior cenário possível e que, de forma proativa, telefone ao seu credor e lhe pergunte o que devo considerar exatamente para os meus custos de encerramento? O que é que me espera? Para o que é que devo estar preparado? Quanto devo orçar? Estas perguntas vão-no fazer com que o dia do fechamento, pelo qual tem-se lutado, seja o final da história, o final feliz. O desfecho é agendado pelos advogados e pela empresa de títulos. Não importa se o seu agente imobiliário lhe diz que é esta quinta-feira. Se a companhia de títulos diz não, é não. Por isso, e para saber por que é que o título é tão importante, o título é uma verificação dos antecedentes de todas as partes envolvidas. O vendedor estaria numa situação de penhora de impostos? O comprador tem uma pensão de alimentos em atraso? Tudo isso é uma realidade. E o que vai querer compreender é que estas coisas têm de ser eliminadas antes de avançar. Não pode haver julgamentos ou penhoras contra indivíduos e ou da propriedade. Estes devem ser pagos antes ou durante o fechamento. Finalmente, está na mesa de fechamento. Foram revistos todos os documentos com o seu credor. Vendedor E eu, pessoalmente, sinto-me honrado por nos confiar em uma decisão tão importante. Muito obrigado. Isto pode ser algo muito grande para vocês e um momento muito significativo para vocês. E quero que se sinta confortável por saber que, para a minha equipe e para mim, foi um dia em que tivemos o privilégio e a honra de ajudar mais de 700, quase 800 proprietários, compradores e vendedores de casas, tal como você, a realizarem os seus sonhos imobiliários, transformando casas em lares. Conseguimos ter impactado e melhorar a vida de pessoas como você. Estamos ansiosos para trabalhar com você novamente. Se, em qualquer momento, você achar que os nossos serviços não estão cumprindo com nossas promessas feitas, não hesite em contactar-nos. Nós prosperamos graças aos seus comentários e, ao longo de todo o processo, queremos ganhar todas as referências possíveis. Muito obrigado e tenha uma aventura maravilhosa em sua nossa propriedade.